Caríssimos irmãos e irmãs, antes de começarmos propriamente a humilhia, eu gostaria de que cada um aqui se fizesse uma pergunta. Você gostaria de que a sua família se convertesse? Você gostaria de que os seus familiares se salvassem e fossem para o céu? De verdade, você gostaria mesmo? Você deseja isso? Você até mesmo reza por eles neste sentido, pedindo para eles a graça da conversão e da salvação eterna? Pois bem, deixa aí a pergunta suspensa e sigamos em frente com a humilhia. Na liturgia de hoje, tanto o Evangelho como a primeira leitura nos apresentam a caridade como um exemplo a ser seguido. Isso aqui é tão importante, já que hoje é a primeira sexta-feira do mês em que nós nos recordamos do Sagrado Coração de Jesus. Então, no Evangelho, diz aqui que Jesus se encontra com um hidrópico, isso é uma doença em que a pessoa retém o líquido do seu organismo, ela fica inchada e isso vai comprometendo a saúde de todos os outros órgãos. Então, uma pessoa muito doente e diz que Jesus viu esse hidrópico, era um dia de sábado e Jesus não pensa duas vezes, cura aquele homem, mesmo sabendo que aquela sua caridade, que aquele seu ato lhe traria problemas. Mas Jesus, meus irmãos, Ele quer nos ensinar de que nós precisamos aprender a amar, a exercer a caridade com esforço da nossa parte. Nós muitas vezes queremos fazer, queremos amar a Deus, queremos amar os irmãos, desde que isso não nos comprometa muito, desde que isso não seja muito exigente, nem muito difícil. Jesus aqui, Ele mostra que a medida do amor é amar sem medida. Quem ama não mede esforços. Foi exatamente isso que Jesus perguntou, que quando os fariseus ficaram escandalizados porque Jesus tinha realizado uma cura em dia de sábado, Jesus se volta e pergunta, e se fosse um filho de vocês que caísse em um buraco, vocês entrariam, vocês salvariam o seu filho do buraco ou não? E eles ficaram calados, porque é claro, se eles amam os seus filhos, pelos seus filhos eles fariam aquele sacrifício. Então Jesus nos dá aqui este primeiro exemplo de caridade e que deve nos inspirar a todos nós, a nesta sexta-feira, nesta primeira sexta-feira do mês, pedir a Deus essa graça, Senhor, ensina-me a amar, mas a amar de verdade, a amar a Ti e a amar os meus irmãos, amar como gostava de repetir Santa Tereza de Calcutá, até doer, amar mesmo quando for custoso, e meus santos, se nós não rezarmos, isto no máximo será um rápido desejo que passa pelo nosso coração, sem oração, não existe um cristão de verdade, sem oração, todos estes grandes propósitos que nos vêm, por graça de Deus, ficarão apenas como propósitos, nunca se realizarão. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda e precisamos nos esforçar para colocar em prática este amor sobrenatural que nos vem da graça de Deus. Então todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, que você se deparar com o exemplo de um santo, quando você fizer as suas orações, quando você receber os sacramentos, de dizer Jesus, Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, ensina-me Senhor, a amar e a amar de verdade, o meu coração é tão egoísta Senhor, e o teu coração é tão amoroso, fazei o meu coração semelhante ao vosso, Pois bem, vamos aqui então para a primeira leitura de hoje, o segundo exemplo, que vai clarear ainda mais esta realidade. São Paulo está aqui dizendo, estamos na carta aos romanos, no capítulo nono, no início do capítulo nono, São Paulo diz, irmãos, eu não estou mentindo, eu digo a verdade. então é algo muito sério, quando a gente vai dizer algo muito sério, a gente usa essas hipérboles, esses exageros, é verdade, eu não estou mentindo não, não é exagero, Jesus usava, em verdade, em verdade vos digo, então São Paulo aqui, ele vai dizer o quê? eu não estou mentindo, mas em Cristo, eu digo a verdade, apoiado no testemunho, no testemunho do Espírito Santo, e da minha consciência, então o que é que ele vai dizer, de tão grandioso, que ele está nos preparando dessa maneira? Ele diz, eu tenho no coração, uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de ser eu mesmo, segregado por Cristo, em favor dos meus irmãos, os da minha raça, São Paulo está dizendo, eu tenho uma dor tão grande, no meu coração, que se necessário fosse, eu preferiria, eu ser excomungado, e o meu povo, entrar no céu, eu ir para o inferno, e o meu povo, alcançar a salvação, a mim, ser dada, a desgraça, sem fim, e aos meus, a felicidade, infinita, percebe agora meus santos, o porquê da minha pergunta inicial, São Paulo de verdade, queria a conversão, do seu povo, e você, de verdade, você quer, a conversão da sua família, você estaria disposto, a dizer algo assim, provavelmente meu santo, não, porque você precisa, caminhar muito, na caridade, no Espírito de Deus, evoluir muito, no coração de Cristo, ter muito, ter um coração, muito semelhante, ao coração de Cristo, ter, os mesmos sentimentos, de Cristo Jesus, no coração, para que você possa dizer, assim como São Paulo, eu estaria disposto, meu Deus, ao sofrimento eterno, aquilo que nós, cremos, e apresentamos, de maneira humana, como inferno, o fogo sem fim, o tormento sem fim, ser atormentado, sem fim, pelos demônios, eu preferiria, que isso me fosse dado, a mim, mas que a salvação, fosse concedida, aos meus, percebe aqui, a caridade, de São Paulo, o tão grande amor, porque, se você parar direitinho, e por um momento, imaginar, em que consiste, o inferno, e São Paulo, muito bem sabia, em que ele, consistia, e dizer, eu prefiro, que o inferno, seja para mim, desde que os meus, todos eles, se salvem, e aqui, meus santos, existe ainda, um agravante, no amor, São Paulo, não estava rezando, intercedendo, por um povo, bonzinho, por um povo, muito grato, a ele, São Paulo, estava intercedendo, por um povo, que o perseguia, que o maltratava, que o odiava, ele estava rezando, dessa maneira, pelos seus inimigos, porque, que uma mãe, no auge do seu afeto, diga, não, eu prefiro o inferno, do que o inferno, para o meu filho, está bom, é bonito, sem dúvida, mas, é compreensível, a mãe dizendo isso, para com o filho, o meu filhinho, a minha filhinha, mas São Paulo, está dizendo isso, para os judeus, que já haviam, flagelado, batido nele, prendido, e desejado, a sua morte, na, em segundo Coríntios, no capítulo, onze, no versículo, vinte e três, ele diz aqui, muitas vezes, eu vi a morte, de perto, cinco vezes, recebi, dos judeus, os quarenta, açoites, menos um, isto é, cinco, vezes, trinta e nove, em cinco, ocasiões, em cada uma, delas, ele foi flagelado, trinta e nove, vezes, pelos judeus, por esses, por quem, ele está rezando, e para quem, ele está dizendo, que ele preferiria, o inferno, havê-los perdido, continua São Paulo, três vezes, fui flagelado, essas trinta e nove, com chicote, três vezes, foi com varas, aquela que quando bate, o couro solta, então, São Paulo, foi flagelado, cruelmente, sofri, uma vez, fui apedrejado, pelos judeus, uma vez, fui apedrejado, isto é, queriam matá-lo, só não conseguiram, ele foi até arrastado, como morto, para fora da cidade, acharam que o havia matado, mas ele estava vivo ainda, São Paulo era duro na queda, quer dizer, este povo, que fez isto, com ele, São Paulo está aqui, dizendo, meus irmãos, é por isso, que ele está aqui, fazendo todos esses, essas exclamações, porque, humanamente, é inacreditável, não dá para acreditar, que alguém, esteja rezando, por quem ele fez, tanto mal assim, aí ele diz, irmãos, eu não estou mentindo, mas, em Cristo, eu digo a verdade, apoiado, no testemunho, do Espírito Santo, e da minha consciência, eu tenho uma grande tristeza, no meu coração, e eu preferiria, eu ser excomungado, a que o meu povo, se perdesse, meus irmãos, diante disso, não há como, não, entrar no próprio coração, em oração, e dizer, Jesus, manso e humilde, de coração, fazer meu coração, semelhante ao vosso, o meu coração, Senhor, é tão ruim, tão apegadinho, a vingancinhas, você pode dizer, não padre, eu não tenho ódio a ninguém, tá bom, digamos que isso seja verdade, mas nós, nós carregamos, mágoas, nós carregamos, desejos, de pequena vingança, isto é, quando alguém, que nos faz o mal, e um mal, a ela acontece, lá dentro, do nosso coração, brota um, bem feito, bem feito, merecia, isto é, como o nosso coração, é diferente, do coração, de nosso Senhor, como o nosso coração, é diferente, do coração, daqueles, que estão unidos, a nosso Senhor, é por isso, que São Paulo, pode dizer, serem meus imitadores, porque eu sou de Cristo, é por isso, que São Paulo, pode ser, ousado, desta maneira, e dizer, podem me imitar, porque eu, por minha vez, imito Jesus, porque para mim, diz São Paulo, viver, é Cristo, é Cristo, meus irmãos, nós precisamos, nos confrontar, com esta verdade, e ver, quão distantes, somos, e estamos, de nosso Senhor, é preciso, que nós vejamos, como o nosso coração, ele é feio, como o nosso coração, ele é escuro, isto é, sem a luz de Deus, como o nosso coração, é mau, para que nós, nós peçamos a Deus, um coração diferente, porque senão, você acha que, tá bom, como eu não quero, a morte de ninguém, como eu, eu não, eu não quero roubar ninguém, eu não matei, nem roubei, então eu não sou tão ruim assim, não, vírgula, nós somos maus sim, o nosso coração, é muito feio, porque ele está, muito distante, do coração, de nosso Senhor, o nosso coração, está muito distante, de um coração, semelhante, ao de São Paulo, o nosso coração, está muito distante, ao coração dos santos, e nós precisamos, então, confiando na misericórdia de Deus, bater no nosso peito, e dizer Senhor, por misericórdia, transforma o meu coração, ensina-me Senhor, a te amar com generosidade, ensina-me Senhor, a amar os inimigos, e a amar os inimigos, com generosidade, quantas vezes, a gente ouve, as pessoas que dizem assim, ah, eu perdoei, mas eu não quero nem ver a cara, não quero nem ver a cara, e eu fico me perguntando, será mesmo, o primeiro passo, no perdão, provavelmente, a pessoa deu, o primeiro passo, de uma estrada, de quilômetros, o primeiro passo, foi dado, mas o perdão, está longe, de ser ainda perfeito, você diz, que você ama, aquela pessoa desagradável, sim, você diz que você a ama, porque você não quer, que ela vá para o inferno, você diz que a ama, porque você não quer matá-la, sim, mas você a ama, com entranhas, de misericórdia, você ama, aquela pessoa, que fere você, você ama, aquela pessoa, que calunia você, você ama, aquela pessoa, que lhe deseja, o mal, você ama, aquela pessoa, que deseja o mal, a sua família, e que até talvez, tenha destruído, a sua família, você ama, aquela pessoa, com o coração, de Cristo, ao ponto, de você dizer, eu preferiria, a desgraça, eterna, para mim, do que, a desgraça, eterna, para aquela pessoa, meus irmãos, precisamos ser sinceros, e dizer, Jesus, manso e humilde, de coração, fazei meu coração, semelhante ao vosso, o meu coração, está muito distante, do vosso coração, é por isso, que nós precisamos rezar, porque senão, a gente vem à igreja, a gente se confessa, a gente ouve a palavra, recebe Jesus na Eucaristia, e pensa-se até, mais ou menos santo, porque, eu não traio, o meu marido, eu não traio, a minha esposa, eu não estou roubando, ninguém, eu não uso, drogas, eu não tenho, pensamentos, desonestos, eu sou santo, quando, isso, esses pontos, são apenas, pequenos passos, bons, ótimos, mas que ainda, não são, nem de longe, a perfeição, a santidade, que nos faz, semelhantes, diz a nosso Senhor, rezemos, rezemos agora, durante a missa, rezemos, rezemos, durante a semana, rezemos, rezemos, durante a vida inteira, pedindo a Deus, que modifique o nosso coração, se nós não rezarmos, e não rezarmos muito, nós, meus santos, nunca seremos santos, e talvez, nem a salvação, alcançaremos, hoje, já o primeiro dia, em que se pode alcançar, indulgência plenária, pelos falecidos, alcancemos, façamos caridade, é uma caridade, se você vai se confessar, hoje, precisa ir ao cemitério, para alcançar, a indulgência plenária, amanhã, na própria igreja, se alcança, mas hoje, precisa ainda ir ao cemitério, e ofereça, mas não diga, ah padre, mas meu pai, era um homem tão bom, ele já morreu, ou então, minha tia, era uma mulher tão boa, ela era uma mulher, ela ia à igreja, ela rezava o terço, ela está no céu já, meu santo, minha santa, quem foi que disse? Quem foi que disse? Será que só isso, é o suficiente, para que estejamos, no caminho, da salvação? não nos iludamos, então, rezemos, rezemos por nós, mas neste período agora, até o dia oito, rezemos pelos nossos mortos, pelos nossos familiares falecidos, se formos consagrados, a nossa senhora, entreguemos a ela, essa indulgência, alcançada, porque, precisamos rezar muito, e muitos também, necessitam, da nossa oração, sejamos generosos, façamos o esforço, porque precisamos amar, e amar com generosidade, e a generosidade, meus santos, sempre exige, de cada um de nós, algum esforço, isto, nos deu exemplo, Jesus no Evangelho de hoje, e São Paulo, na primeira leitura, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. 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 Amém.